Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E vou do seu diário arrancada E vou do seu diário arrancada Saudade, quero arrancar essa página Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Que enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violino O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia de óleo, uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careto Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violino O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia de óleo, uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Seu coração Seu coração E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga Põe de cada dia Eu era tão feliz e já não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O brilho do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga E o vinho que embriaga Põe de cada dia Eu era tão feliz Eu não era tão feliz e já não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver voltar O brilho do meu corpo Eu não era tão feliz E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estás Se não tivesse eu era tão feliz Alô, Barretos! Alô, Barretos! Alô, galera! Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Estou na minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Estou na minha alma Lágrimas 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 Palavras Amar Lágrimas A pura Línguagem Amor Amor Eu vou ser Marcio Barretos! Eu vou ser Marcio Barretos! Porque não quer estar aqui Porque não quer estar aqui Eu sou Marcio Barretos! Marcio Barretos! Falta teu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tu és minha graça Tu és minha máscara no meu coração Tu és minha máscara no meu coração Tu és minha máscara no meu coração Palavras da alma Tua pura língua Tem o amor Chora umas coisas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei E te perdi Em outras coisas Eu choro com ti Joram as fadas Joram as fadas Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças e momentos tão matantes Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Eu posso não lembrar Um beijo na boca O cheiro da pele Traiçuras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Lembranças e momentos tão matantes Difícil de apagar Coisas simples e tão menos importantes Coisas simples e tão menos importantes Como posso não lembrar Deu para o marido pra tu agora O que é para o marido pra quem quer Eu quero que Não quero lembrar Só quero lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Da ajuda de amor Que eram pra sempre Uma gatinha manhosa Um beijo gostoso Que afasta e ganha Mas as nossas desabestas Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Com a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido O que a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Tá junto de você A minha vida faz sentido Uma gatinha manhosa Um beijo gostoso Que afasta e ganha Mas as nossas desabestas Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Com a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor e pecado Com a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Te amarrar na minha cama Te amarrar na minha cama Vai, sobe Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Amor proibido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Amor proibido L-amor proibido Quando acaba, o coração então desaba, da vontade de chorar. O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu faço nessa falta de você. Você entrou com o meu abraço, só eu sei o que é que eu faço nessa falta de você. Será que vai ser melhor assim? Não vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você sabe o que é mais da sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Sem se bater em tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Pra nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz E meu coração está aberto Você me vira a cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Tira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim E faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou em volta dos teus passos Você não me quer de verdade Porque eu sou uma vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou prendo em seus braços Só você chamar Só você chamar Eu vou Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só você agora vai Mas tem que me prender Vai galera Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Ela chega como quem não quer nada Fazendo mistério Bate a porta Se tranca no quarto Sem nada a dizer E eu fico zoando Na casa de um lado pro outro Sufocado de dor E desejo querendo saber Onde é que ela foi E o que fez Se estava sozinha Não fez compras Eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom Dos seus lábios O perfume que tinha Não cheirava suor Nem bebida Quando ela saía Quero ouvir mãe Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Onde é que ela foi E o que fez Se estava sozinha Não fez compras Eu sei Pois estava Com as mãos vazias Onde foi o batom Dos seus lábios O perfume Que tinha Não cheirava suor Nem bebida Quando ela saía Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Só você Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Se não sou mais O homem que faz Você feliz Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Amor Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Mas alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei Que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Porque se for verdade Eu preciso partir Sei Sei Que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapeço Eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor carrapeço Eu não quero mais Ela passa o dia inteiro Tô tentando me achar, não aprendo o pipipipi do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor garrafixo, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca, para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor garrafixo, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca, para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor garrafixo, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor garrafixo, eu não quero mais Amor garrafixo, eu não quero mais Pegado o C3, um palco e dois moridões Eu te amo muito mais do que sabia Eu te amo muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar De dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz ser apagada quando entrar Abra os braços, me deceba um abraço Tenho todo amor pro mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar De dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz ser apagada quando entrar Abra os braços, me deceba um abraço Tenho todo amor pro mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer De entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejos por você Dê amor pra quem sai Dê amor pra quem sai Procurei Procurei estrelas no amanhecer Eu fiz tudo isso Pensando ter Uma lua nova no meu viver Adocei o mar da minha ilusão Abriu todas as portas do coração Abriu todas as portas do coração Entreguei sem medo da paixão Quando ela chegou trouxe solidão E fez chorar meus olhos E transformou meus sonhos Em pesadeiros De saltar a ave O amor não foi eterno Meu céu virou o inverno O que ela fez O que ela fez Foi só mal pra dizer Deixei o vento levar Pra longe do meu olhar E um dia me fez tantas vezes chorar De amor pra quem não sabe amar E um dia me fez tantas vezes chorar Adocei o mar da minha ilusão Abri todas as portas do coração Entreguei sem medo da paixão Quando ela cheia o fogo, trouxe sonhos E fez chorar teus olhos E transformou meus sonhos Em pesadelos de saudades Quando foi eterno Deus deu de novo em veros O que ela fez foi só maldade Deixei o vento levar Pra longe do meu olhar Quem um dia me fez tantas vezes chorar De amor pra quem não sabe amar De amor pra quem não sabe amar De amor pra quem não Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o beijo e o beijo Se o beijo e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Quando foste embora Uma hora guardei de lembrança Um vestido teu Sobre o travesseiro E dormi contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo teu cheiro Uma hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Trazendo conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama E não se pode ver Mas pra meu castigo Este teu vestido Também dá saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até enganar A viver Porém não me enganar Ao meu coração Mas pra meu castigo Este teu vestido Também dá saudade Eu tento dizer Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até enganar A viver Porém não engano Ao meu coração O seu olhar Deixou no meu Uma saudade Uma lembrança A toa Vez em quando O pensamento Voa E vai te buscar Dentro de mim O melhor de mim Vez em quando Você vem E o jeito que Você me tem É pouco Quem sabe Quem sabe eu Esteja Mesmo Louco Pra te encontrar Em algum lugar Em qualquer lugar Qualquer lugar De qualquer jeito De um jeito especial Pra te trazer da fantasia Eu quero ter você real Qualquer lugar De qualquer forma Eu quero ter você aqui Pra que eu não tenha Se imaginar De ter comigo Sem você está E com vocês A nossa amiga Tânia 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 Em qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar De qualquer jeito De um jeito especial Pra te trazer da fantasia Eu quero ter você real Qualquer lugar De qualquer forma Eu quero ter você aqui Pra que eu não tenha Que imaginar Que imaginar Te ter comigo Sem você está Qualquer lugar De qualquer jeito De um jeito especial Pra te trazer da fantasia Eu quero ter você real Qualquer lugar De qualquer forma Eu quero ter você aqui Eu quero ter você real 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 Te amar De qualquer jeito Eu quero ter você real 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 Eu quero ter você real